Boa tarde, começando mais um Radar e uma semana cheia de atrações legais passam por aqui. Tu confere bandas de várias regiões do estado e também artistas que passam pelo Rio Grande do Sul mostrando seu trabalho. Também fica ligado em movimentações, manifestações e novas ideias que circulam por aí através de nossas matérias. E como sempre, acompanha a produção musical e audiovisual independente, gaúcha e brasileira, através de clipes que a gente apresenta no programa. Garanto que vale a pena acompanhar o Radar durante toda essa semana. Quer ver só? A gente já começa a semana e o programa de som ao vivo com Santiago Neto e Los Missioneirotrônicos. Hora de som. Ando repleto de pensamentos, paga uma ideia que não compreendo, que sempre escapa por as quebradas de esta cabeça desgovernada. Pobre garganta, seca de espanto, que já não canta, presença é o canto e o coração, que bate em silêncio. É um descompasso, todo suspenso, já não domina a mesma boca. Solta grunidos, parece louca. Vem tropeçando por as palavras, falando tanto sem dizer nada. Quando meus olhos te capturan, sigo comando de alguma luna. E trago e fogo, transformações, metade e louco, metade e homem. Uh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pobre garganta, seca de espaco e já não canta Presença é o campo e o coração que bate em silêncio É um descompasso, todo suspenso Já não domina a mesma boca Solta grunidos, parece louca Vem tropeçando por as palavras Falando tanto sem dizer nada Quando meus olhos te capturan Sigo comando de alguma luna Entre água e fogo, transformações Meta de lobo, meta de homem Uh, la, 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 uh, la, la, la Shalala, uh, luana Uh, la, 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 uh, la, la, la Shalala, uh, luana Uh, la, 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 uh, la, la, la Shalala, uh, luana O ano passado foi um ano emblemático para a história nacional em termos de participação política com a tomada das ruas do país pelas manifestações que ganharam uma proporção gigantesca em junho. Mas não só de faixas de protesto e gritos de ordem, as ruas de Porto Alegre têm sido ocupadas. O movimento crescente de artistas e de público tem ocupado espaços públicos com arte e boa convivência. Um exemplo desses eventos é o Largo Vivo, que teve várias edições no ano passado e promete muito mais para esse ano. Confira aí na matéria. 4 de outubro de 2011 aconteceu a primeira edição do Largo Vivo. 2013 foi o ano que mais teve esse tipo de protesto, que são ocupações de espaços públicos de cultura. E 2014 promete ser um ano cheio de protestos e manifestações culturais. O Largo Vivo é uma apropriação de espaço, né? Nasce como uma ocupação cultural e vai se tornando um ponto que faz parte do cotidiano de uma juventude porto-alegrense. A ideia principal é a apropriação do espaço público, né? Aqui tu tem gente, tudo que é lugar, é de graça, o pessoal fica aqui, não tem briga, não tem nada. É só para se apropriar de um espaço da cidade que antigamente estava vazio, entende? É essa que é a essência, sim. A função política do Largo Vivo é a lutar exatamente contra a privatização do espaço público. Um espaço que deveria ser de confraternização, de uso público do povo, é utilizado como estacionamento para carros. Então, a gente faz esse movimento, essa ocupação, essa intervenção com o objetivo exatamente disso, de protestar através da arte contra essa privatização. Um elemento crucial foi a lei do Largo Lênin Pérez, que restringe manifestação política, artística e cultural no Largo, né? Que nosso entendimento contraria um princípio constitucional, que é o artigo 5º, que tu não exige dos manifestantes uma autorização do Poder Executivo para fazer qualquer tipo de atividade de qualquer natureza que for, desde que de uma maneira pacífica, enfim, né? E esse é o ponto crucial da criação do Largo Lênin Pérez, né? Do Largo Vivo. Quais foram os principais elementos que motivaram a criação do Largo Vivo? Foi principalmente a falta, hoje na cidade, de um espaço para a juventude confraternizar, um espaço para a juventude poder estar se reunindo, poder estar se divertindo, já que, como ocorreu ano passado, em um pedaço de ano retrasado, do fechamento de bares por parte da prefeitura, que fez com que a juventude, o objetivo era com que a juventude voltasse para casa, com que a juventude não saísse e ocupasse espaço legítimo dela. E isso foi um contra-ataque dessa juventude indignada que voltou para as ruas fazendo esse movimento. Eu acho que um dos principais motivos é o fechamento da cidade. A cidade começa a cercar e a cercear os pontos de lazer livre. De repente, um moralismo se impõe nas ruas, não só de Porto Alegre do Brasil inteiro, e talvez nem só do Brasil, né? Um certo moralismo se impõe e as pessoas precisam desse respiro. O ser humano é também um ser que vive ao ar livre. Apesar de há algumas gerações estarmos encarcerados e engaiolados em edifícios e ar descondicionados, necessitamos desse conviver ao ar livre. E as cidades param de fabricar esses espaços e querem fechar os que são antigos, mas as pessoas precisam estar na rua. A gente estava conversando qual era a relevância disso, assim, né? E algumas pessoas achavam que não tinha muito... Era só uma festinha, enfim, né? Que se poderia virar. E no fim das contas é uma diversão também, tem que ser divertido, né? Mas eu acho que não necessariamente também as bandas precisam... As bandas, os artistas, a sua obra precisa ser engajada, necessariamente. Mas o fato dos artistas participarem dessas ocupações como pessoas e como artistas, que de alguma forma tem pessoas que gostam do trabalho, Trazem as pessoas que gostam do trabalho pra perto, Fazer uma espécie de vinculação do trabalho que os artistas fazem com o objetivo dessas... De ocupar o espaço público, assim. Então acho que só vem pro bem, assim. Não tem nada de ruim. Eu venho no Largo porque, tipo, tirando... Cada vez a gente tem uma pauta, mas tipo, tirando isso só por vir, por ocupar, acho que já é interessante. Cara, eu vim no Largo Viu porque ela me convidou. Essa aqui é a minha prima, a pessoa que eu mais amo nessa vida. E eu acho que ia ser legal, entendeu? Tipo, todo mundo ocupando aqui o espaço público, eu acho isso super importante. Principalmente nos últimos anos, eu acho que isso tem ficado cada vez mais relevante. Quais foram as principais conquistas do Largo Vivo? Olha, no nosso entendimento, uma conquista que é bastante importante é a volta da Feira da Economia Solidária. E uma que é bastante importante também, que é a retirada da FanFest, que é a festa da FIFA, do Largo Guilherme Pérez. Ela se colocou lá pro Teatro Pôr do Sol, né? Esses são dois pontos que, no nosso entendimento, são bastante razoáveis. Um ponto principal que a gente realmente... Isso daqui não é uma organização, isso daqui é um ato, não existe uma comitiva, mas as pessoas que propõem o Largo Vivo ainda têm a esperança que a lei que proíbe as manifestações no Largo Guilherme Pérez seja revogada. Nosso objetivo principal é esse, a curto prazo é esse. Eu acho que vale muito a pena vir, eu já vim duas vezes. Eu acho ótimo que a gente possa ocupar realmente o espaço público, porque dá pra fazer muita coisa aqui, é muito bom. Tem comida, tem música, eu acho que vale muito a pena vir. A grande função pra mim é reunir todo esse pessoal com essa diversidade de culturas, porque eu acho que não... a gente não tem que se prender a uma coisa só. A gente tem que abrir os horizontes, a gente tem que abrir as ideias. E eu acho que isso aqui, o Largo Vivo, é perfeito pra isso e eu venho sempre e eu adoro. Pra galera que ainda não veio, qual o recado que tu deixa? Cara, venham, porque isso aqui é muito massa, porque tu não gasta muita grana, quem tá com pouca grana não gasta muita grana, contra uma galera, toma uma cerveja e curte aí a noite. Vem, 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 vem de boa, vem pelado, vem vestido, vem sem camisa, vem sem calça, sem cueca, vem. Porto Alegre ainda é uma pequena maçã e não transforma em uma caótica Babilônia. O problema é que essa sociedade descreve nos desviantes e oprime a mulher. Vamos mudar essa mentalidade para que então toda a gente possa ser como quiser. Muito bem, a gente vai pro Rápido Intervalo e daqui a pouco tem mais Santiago Neto e Lousso Missionário Trônicos, tem Nitro-D e tem Radar. Tá, voltamos.